Olá, hoje estamos aqui para mais um vídeo aqui no meu canal, que agora se chama Dex Gato, eu mudei o nome, acho que vocês viram o vídeo como eu mudei o nome, e eu tava pensando em começar uma série aqui nesse canal aqui, primeira vez, então espero que vocês gostem, não sei quando que eu vou postar o vídeo, bom, então vamos logo começar o vídeo. Eu fiz um, tô gravando um vídeo aqui dos mobs do Minecraft, que são os animais, versus a criatura Zoglin, que é a nova criatura do Minecraft, que é o ponto 16.1, que ela briga com, que ele briga com qualquer bicho, eu acho, eu vi ele brigando, ele sempre briga, não sei porquê, isso aqui é legal porque dá pra fazer várias batalhas, então eu vou ir um pouquinho louco, por causa que aqui tem um monte de bicho que eu fico fazendo aqui, eu não quero gaste, porque ele tá de boca aberta, nem ataque você, querido. Mas pra que colocar um bicho tão feio nele, isso tá doido, vamos ver aqui, três evacuador, Zoglin, porque o outro não vai ajudar não, amigo, que mais educado você é, ajuda o amigo, ajuda o amigo, vamos lá, nossa, o bicho é burro também, né, tá sofrendo, ai, acho que vai vencer o Zoglin, né, tudo bem, aqui esse batalha não foi nada mesmo, vamos pra outra, eu não gosto muito de fazer o urso polo, aqui também tem o urso pano, só que eu pego o bravo, que é um pouquinho raro, acho, por causa que ele fica brincando pra sempre, ó, deixa eu pegar o urso polar, será que ele ataca guest, eu vou tentar, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, nossa, o urso polar tá com medo, nunca vi ele ficar com medo, aí, começa, eu vou gravar, eu nem sei se eu postei o vídeo, só que eu gravei um vídeo, de como fazer os bichos ficar brincando pra sempre, eu não sei se eu postei, eu acho que eu não postei, precisa de comando, é o único vídeo, vamos ver, deixa eu ver aqui, um outro bicho, eu quero ver se ele ataca guest, para de correr, querido, para, para, é, eu acho que eles são amigos mesmo, deixa eu pegar outro bicho aqui, pra ver, Gostirica, Enderman, Enderman, vai ser legal, aqui tem que estar fovendo mesmo, que é esse, se chama de Revenger, hum, aqui, Shooker, a caixa de Shooker, do fim, o lobo vai ser legal, ai não, não é pra jogar fora, idiota, ok, cadê você, volta aqui, volta aqui, bicho, para, vou colocar uns lobos aqui, pra ver se, eu vou falar sério, foi muito fácil, ai, eu coloco a Shooker, sem querer, ai, vamos ver, flutua, flutua, não vai dar em nada, nossa mãe, tem duas, alta, hein, nossa, onde que vai dar isso, nossa, perdeu os lobos, perdeu, vai alcançar o guest, nossa, que dó, dele, não tá nem, ele nem quer mais treta, eu tenho essa etiqueta aqui, de bebê zumbi, que eu tinha, que eu tinha, pegar uns bebê zumbis aqui, se eu contei nada, certo, é de que tá fovendo mesmo, de noite, é hora, ai não, o elenco, não se escombando aqui, hora, dia, eu acho que eu até já tava de dia, vou matar essa Shooker aqui, agora que não chega na, na minha versão que eu jogo no Xbox, quer dizer, ela não pegava Shooker, eu acho que os lobos vão vencer, credo, eles não vão nem se defender, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, o devastador é forte, que é o Revenger, ele, ele, eu acho que ele vai vencer, né, eu vou testar esses batalhóveis do Revenger, só que não dá pra nada, ficou pra caramba o Zoglin, agora mata esse, esse cara aqui, nossa mãe, quantos corações, eu acho que tem 5 corações, ok, vou colocar um desse, ele perde, né, o Zoglin perde, uma vez eu fiz um vídeo, só que eu não postei, isso era pra mim mesmo, é que eu fiz, um vídeo do Zoglin, eu coloquei vida infinita pra ele, e coloquei ele numa raid, que é a invasão, quando você mata um pillager de banner, ele praticamente matou a raid inteira, daí eu peguei um laço, fui laçando ele, trazendo pra perto dele, foi bem legal, eu tô vendo o grave esse vídeo aqui, só que eu sabia que ele ia perder, ai desculpa, não foi em segredo, nossa, olha o bebê, ai o bebê não pode morrer, eu vou tentar dar um pouquinho do bebê, agora mata, a qual é, matou, que triste, ai olha o bebê, nossa, agora acima da vaca, olha o pequenininho, olha o pequenininho, aparentemente um Zoglin, só que pequenininho, olha, olha isso, ficou estranho, que que é isso, tem um Evoker aqui, ai, o bebê, para de, para de fazer isso, olha, ataca, ele não ataca, que o bebê, fica até, transportando, acho que ele não consegue, ok, esse aqui está perdido, então, eu vou ir para outro lugar, e você pode fazer essa batalha, pelo menos, 1.16.1 1.16 Ah, desculpa Ah, ele tem transporte Sem graça, ele mesmo Aí Nossa, o alimento é burro também O alimento também é burro Só tem transporte Assim ninguém consegue dar não Surge uma ovelha lá do lado Vai lá, vai lá, vai lá X, desistiu Surgiu Agora mata o seu alimento Ai, desculpa Vou colocar muitos agora Agora vai ser uma batalha épica Ok, vocês não sejam preparados para essa batalha Vocês nunca estarão preparados para essa batalha Quando pegar os blocos Você com certeza já sabe o que eu vou fazer É, vocês já devem saber, né Se você não conhece, esse bicho aqui é bem difícil Então eu recomendo que você tenha uma armadura de diamante encantada Ou pelo menos uma armadura de... Que não precisa estar encantada Aqui, até aqui Nossa, travou o bloco ainda Vamos ver quem vence Até colar... Ai, que chucar Vou colocar chucar, idiota Nossa, ele tá andando Não sabia que ele andava quando ele transformava Olha lá, olha lá, olha lá Muitos ovni, muitos ovni Só que eles vão perder por causa que o Wither... Mas que sem graça esse Wither... Roubadaço Para voar Credo, quanto dano eu dou Agora eu vou fazer ele ficar naquele status lá que ele não voa Para voar Para Para aí, senhor voador Para voar, eu tô com o Wither Effect Só que eu não tô nem aí Olha lá, morre 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 Só que vocês tenham chance Credo Caboclo, os ovni Eles vão batalhar com o Triskelet Não fala sério Lá, lá, lá Tem chance, consigam Vocês podem ficar lá Conseguindo Vou dar uma corradinha no Wither Para ajudar Os Wither não conseguem Eu sei que eles conseguem Os Wither voa Meu irmão, eu achei que nesse estado Eu nem parava de voar Acho que eu tô jogando Não quero ter Xbox demais Então, nossa, tá muito travado Tá muito travado Vou Então, não sei se Eu vou deixar na descrição Só que Olha o nome do mundo Que nome maluco Ok, tem uns canais aqui Que eu gosto Caramba Que existe aqui No Youtube Que eu vou recomendar Para você se inscrever Porque você não Se vem inscrito Então, ó É só você pesquisar Não vai aparecer Ó, são canais de Minicraft Se você gosta muito de Minicraft E não conhece muito Os caras de Minicraft Eu tenho Do um canal Que a pessoa só grava Minicraft Que tem oito anos de Minicraft Grava um outro Minicraft Só sabe gravar isso Gravou nos outros jogos Que se chama Jazz Ghost É só você pesquisar Os Wither Ghost que aparece Eu gosto muito desse cara Eu assisto ele pra caramba Nossa Quase Se bicho não deveria estar morto Não No Pacífico Não sei Tá tudo travado Então se inscreve no canal Viva Ghost Ele grava um monte de vídeo De Minicraft Ele tá até com Umas séries lá Eu gosto bastante dele Então Se inscreve no canal dele Também tem o Felipe Neto Que com certeza você conhece Tem trine Tá quase em Quarenta milhões De inscritos Não sei direito Então com certeza Você conhece ele Se não se conhecer Se inscreve Que o canal dele É muito legal E também da Casey Ela berra pra caramba Eu não gosto muito Dos berros dela Só que se inscreve no canal dela Que ela é bem divertida Só que o problema É que ela berra demais E ela também não grava Só Minicraft Mas espero que você tenha gostado Do vídeo E tchau